O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com parlamentares e o vice-general Hamilton Mourão com empresários. Os dois voltaram a defender a reforma da Previdência. Foi mais uma reunião para melhorar a interlocução entre os poderes executivo e legislativo. Foram discutidas estratégias para agregar apoio da base aliada à aprovação da reforma da Previdência. O presidente confirmou sua viagem a Dallas, no Texas, onde vai receber uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele explicou que a intenção do governo é estreitar relações com vários países para que o Brasil ganhe cada vez mais espaço na economia mundial. Nós vamos continuar esse trabalho, há interesse de todos aqui, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante ao comércio. O comércio exterior e a busca por novos mercados consumidores de produtos brasileiros também foi destacado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante uma palestra em Belo Horizonte. O vice-presidente falou sobre a situação política e econômica do país, os desafios e as expectativas para o futuro, e destacou a importância do Brasil estreitar laços com países como a China. A China já produz hoje 32% do PIB mundial e até o final dessa década deverá ultrapassar a metade do PIB mundial. Então nós temos que ter uma parceria estratégica com esse país, porque ele é o peão do jogo hoje. Durante a palestra, o vice-presidente também falou sobre a importância de um serviço público mais eficaz e do Estado atender melhor as demandas das periferias. E voltou a defender a necessidade das reformas para organizar as contas públicas. A questão da nova previdência é uma grande responsabilidade de nós, mais velhos, para que a juventude do Brasil efetivamente tenha um futuro. Cerca de 500 empresários do ramo da indústria assistiram a palestra, que já foi feita em outros estados brasileiros. Quando o Poder Executivo se aproxima dessa comunidade e dialoga com ela nas necessidades, nas mudanças que são necessárias para melhorar o ambiente de negócio, tudo fica mais positivo, gera expectativa positiva, gera potenciais investimentos e com isso melhora a perspectiva da economia brasileira. E acredito eu que pode, com certeza, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.